Máquina, CD, gravando tudo ao vivo Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente E agora eu virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não é Alô Dário, gravações CW, gravações Luiz Silva, gravações Paulo Rico, CD Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Saber que ela não vem